Oi, tudo bom? Oi, Rosângela, tudo bem? Tudo bem? Ai, tô maravilhosamente bem, Dona Marlene. Só tu, né, Rosângela? Será? Será que sou só eu, realmente? Sim, porque o mundo tá acabando, Rosângela, tu continuou com essa tua cara de porcelana, essa tua cara chata, porque tá tudo errado. Tá, tá, já vi tudo que tá ruim essa semana. Bota pra fora, Dona Marlene, o que que aconteceu? Já entendi que a coisa não tá boa. Tá tão nítido assim, Rosângela? Tá muito nítido, Dona Marlene, o que que houve? Ah, é a razão dos meus problemas, Rosângela. A cavaleira do apocalipse, a inimiga do nível, a chorume em pessoa, a pessoa mais sem caráter do mundo, a princesa do relaxume, a nova deusa grega da falta de vergonha na cara, a campeã mundial da falta de consideração, o maior motivo do meu desgosto. Dona Marlene, eu já entendi que foi a Suelen, tá? Já peguei isso. Ai, eu me empolgo, Rosângela. Tá, não, eu sei que a senhora se empolga. Aí, acredito que eu posso ficar horas e horas falando mal dela aqui, horas e horas. Eu sei que a senhora fica mesmo, mas o que que aconteceu, Dona Marlene? Não conta. Novidade, agora a versão 2021 é nova, não é mais só relaxume, agora é estelionato, é novidade, nova versão 2021 beta, vem com crime junto, é maravilhosa. Como assim, Dona Marlene, estelionato? Ai, essa suja e esmunda se passou por mim, com o meu WhatsApp, pra pedir dinheiro emprestado pra Maristela, no meu nome, tu acredita nisso? Nossa, que louca, é Dona Marlene. O que que eu faço com essa guria, Rosângela? Ai, eu não sei o que dizer pra senhora, Dona Marlene. Não sabe o que me dizer, mas... O que que eu te diria? Mas daí, com quem é que eu falo, Rosângela? Porque se tu quer minha psicóloga e tu não sabe o que me dizer, daí fica com o sítio pra mim, não sabe. E se a gente tentasse fazer terapia com a Suelen, de repente? Será, Rosângela? É, pra me escutar o lado dela, saber por que que ela se comporta dessa maneira. Ah, mas isso eu sei, mas isso eu sei é porque ela me odeia, é porque ela quer me ver morta, é porque o dia que eu sair dessa casa, que eu quero ficar vendo o dia que eu morrer, Rosângela. Olha só, eu sei que a senhora só tá fazendo drama, tá? Eu também sou mãe, eu também faço isso. Tá, desculpa, mas esqueci. Mas conversa com ela, vê se ela topa, se ela tá afim de fazer. Topar, topar. Tem nada que topar, eu mando ela vir fazer e acabou, eu que mando aqui dentro. Não, ela tem que querer, Dona Marilene, tem que partir dela, porque você não vai adiantar, sabe? Eu tô louca, então, se eu não mando mais nessa asquerosa, relaxada, tu vai ver se eu não vou mandar. Porque esse não é o caminho, tá, Dona Marilene? Tem que partir dela. Tá, mas tu acha que é uma boa ela fazer mesmo? Acho que sim, acho que vai ajudar muito pra ela. E ela te conta as coisas, aí tu vem aqui e me conta tudo, eu sei tudo da vida dela. Essa vai ser uma muito boa. Não. Não quer, Rosângela. Tá, só pra você saber. Não quer. Eu não posso te contar nada que ela me falar, né, Dona Marilene? Por que que não, Rosângela? Porque eu sou antiético, só por isso. Ah, mas aí qual que é a vantagem que eu vou ter de ela fazer terapia contigo? Eu não vou ganhar nada. Não, mas a senhora não tem que ter vantagem nenhuma. Quem tem que ter vantagem é ela, a melhor saúde mental dela. Eu não sei porque eu ainda acredito em ti, ô fake sensata. Não sei porque que eu ainda dou bola pras minhas... Ai, pronto, você tava demorando já, né, Dona Marilene? Tava demorando pra te me colocar a culpa de tudo, né, Rosângela? Você tava demorando pra eu ser. Como que tendo uma mãe completamente desequilibrada como a senhora, a menininha ia ser normal. Oi. Não tem como. Rosângela, oi. Oi, tudo. Ai, olha, Rosângela, eu não tô mais... É, é Rosângela, senhora. Ó, não interrompe, meu rompante de raiva, que agora eu vou te xingar e tu vai ser o Sérgio, tu vai ser a Verinha, tu vai ser o Davi, o Wilson, tu vai ser quem eu quiser, que eu vou te chamar do como eu quiser, porque assim, agora é assim, entendeu? Tava demorando pra senhora me colocar como um supada de tudo também. Não vira o jogo, não vira o jogo, tá? Dona Marilene, olha só, vamos focar na Suelen. Isso, vamos focar no problema. Vamos focar no problema. Não, vamos focar na solução. O problema a senhora já conhece, né, Dona Marilene? Então você realmente calma assim, tu faz pra me irritar, Rosângela. Dona Marilene, se concentra em convencer a Suelen a fazer a terapia comigo, que vai melhorar muito. Agora também já não sei se eu quero que ela faça também. Bom, então se concentra em convencer a senhora a convencer a Suelen. E outra coisa, né, já... O quê? Eu tô esperando. Esperando o quê, Rosângela? Não tá, não tô te entendendo. Não, não tô entendendo, Rosângela. Pode me agradecer. Ai, te agradecer. Te marca palhaça, para de ser besta, mulher. Que te agradecer. Eu vou fazer minha parte, tá? Chatona, chata. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima.